O Brasil encerrou as fronteiras com um conjunto de oito países vizinhos, os cidadãos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname, tal como já acontecia com os da Venezuela, deixam de poder entrar no país. É uma medida para evitar a propagação do novo coronavírus. O momento agora de união de todos é de reflexão e buscar soluções. A verdade está aí, é uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. O Brasil é o país mais afetado de toda a América Latina com mais de 600 casos, segundo os governos estaduais e sete mortes confirmadas. Quarta à noite, os opositores de Bolsonaro fizeram um protesto em forma de panelaço às janelas. Ele não entendeu a gravidade do problema. Acho que quando usa piadas diante de uma situação tão séria, como que uma pessoa pode estar governando assim? As críticas se acentuaram-se domingo, quando milhares de apoiantes de Bolsonaro se juntaram em Brasília, numa clara quebra das regras de segurança para evitar o contágio.